Música Enquanto as diversas obras do Hospital Municipal do Sertã não terminam, a população espera ansiosamente uma melhora no atendimento. Veja agora o depoimento de duas pessoas que estão passando por problemas aqui no Hospital Municipal do Sertã, no atendimento e no Hemocentro. Meu nome é Miguel Ferraz Desenvedo, não tenho medo de me mostrar nas câmeras, porque isso é um direito que me assiste. E o problema que aconteceu é que a minha esposa fez um preventivo para pegar o resultado da biópsia, ficou sete meses no ambulatório do hospital. Aí quando retornou para a doutora, a doutora negou de fazer a análise porque já tinha passado a validade. Isso daí é um desrespeito com a população, porque quem paga eles somos nós. Nós somos pobres, mas nós somos dignos. Então eles têm que trabalhar pela gente e a gente trabalhar por eles. Mas só que eles estão desrespeitando a gente. Como é que está a situação da esposa do senhor agora? Agora, nesse momento, eu estou desde 10 horas da manhã aqui dentro desse ambulatório, que foi marcado para meio dia e meio. Estou desde 10 horas, estou agora sem almoço, sem tomar um café e ela está sentada lá dentro no banco esperando para ser atendida. Eu tenho uma doença rara chamada trombastininha de glássmo com Bernadte Solier, infelizmente. E como podem ver ali, não tem cobertura para a gente que chega aqui 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para ficar ali na fila. A gente fica debaixo de chuva para abrirem a porta somente 8 horas da manhã para a gente entrar, para poder tirar a senha, para a gente ser consultado aqui no Hemocentro. E outra coisa também que eu queria deixar bem claro, bem específico, é o que está acontecendo na emergência lá dentro do Raul Sertã, que é o seguinte. O suporte onde a gente coloca o nosso braço para tirar sangue está super enferrujado, mas está muito enferrujado. E a gente fica exposto àquilo ali. A gente já está sendo furado em cima de um troço que já está todo enferrujado, correndo risco até de pegar uma infecção. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Nofriburgo, que por meio de nota nos respondeu o seguinte, com relação à biópsia. A direção do Hospital Municipal Raul Sertã admite que houve atrasos na entrega de exames em função do desligamento do médico patologista. Para solucionar o problema, a Secretaria de Saúde teve que formalizar um pedido de autorização ao Ministério Público, em função do TAC, para contratar um médico substituto, que já está atuando na unidade desde fevereiro. No momento, o serviço já está regularizado e os exames de biópsia estão sendo entregues no prazo de 20 a 30 dias, mesmo prazo da rede particular. Com relação ao Hemocentro, a Prefeitura informou o seguinte, que o Hemocentro e a hemodiálise funcionam em locais diferentes. No caso do Hemocentro, abre às 8 da manhã para coleta de doações de sangue e consultas com médicos hematologistas. E a equipe informa que não há necessidade de pessoas chegarem mais cedo e esperarem pela abertura. Os exames são feitos com horários agendados. E com relação ao atendimento da hemodiálise, a Prefeitura informou que esses são feitos dentro do Hospital Municipal Rosertã, no setor de nefrologia. E, neste caso, os pacientes não esperam pela entrada. Com relação aos equipamentos enferrujados, a Prefeitura não nos enviou resposta. Bom, agora resta saber quem está certo. A Prefeitura falando que a população não precisa esperar ou a população que espera na fila sempre. Direto de Nova Friburgo, Michael Queiroz para o Blitz News.